Que vale pago 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 A CIDADE NOYAKO COTHABALI A CIDADE NO BRASIL Não há mais uma Mônia, 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 Mônia Amém. Má se tula e se derrhoelê, chul e se derrê môr Mônia, mônia, aeca não há olê, nélve, nao jol, págulê, mônia Mônia, kéno, mônia, kéno, mônia, kéno, já to o kathává, né Mônia, 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 kéno, já to o kathává, né Má achadá anânidina, mônia, mônia, kéno, mônia, kéno, já to o kathává, nél Mámi, váque, ámar môni, váque Ájo, pár lamna, ámar môni, ziní, dhe Págule, môni, re Môni, kéno, môni, kéno, môni, kéno É toque, thá, vále Págule, môni, môni, re Môni, kéno, é toque, thá, vále Mámi, váque, ámar môni, ké, pújháité Môni, váque, ámar môni, ké, pújháité Mámi, váque, ámar môni, ké, pújháité Hána, má chamán cháir, áきます Ame hear, dure Cúraité maagul, môni, re Môni, kéno, môni, kéno, môni, kéno O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Quotha vale